Olá, soldados! Cadô aqui, começando mais um Charapradice. Pra começar, eu já quero ir pedindo desculpa pelo meu olho, que eu tô com uma alergia fodida, eu não sei do que que é, então meu olho tá meio lacrimejando, tá meio merda. Mas, a arma escolhida de hoje por vocês foi a do Maicon Vinotti, que foi a arma com mais likes. Então já deixa sua arma aí nos comentários também, que numa dessas sua arma é escolhida. O Maicon Vinotti colocou pra minha alegria, né, colocou a Down 12 com, vou mostrar, ponta modificada e frag 12G. Ele falou, Cadu, coloca pintura Frostbite, mas eu não tenho, porque o meu Battlelogger tá bugado. Ele não entende que eu passei já do rank 20, que eu já tô nos 140 anos. Mas enfim, então eu vou com a céu azul e vambora, vamos ver o que que vai dar. Cara, eu quero só ver ponta modificada com frag 12G. Caralho, 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 levei dois, nem acredito. Caralho, ficou bom, será? Não, você tem que pegar os caras no lugar fechadinho. Eu quase me matei. Quase me matei, moleque, pra começar o quê? Começar bem, né, velho? Ai, carrega, pelo amor de Deus. Vai acabar minhas balas já desse jeito. Por que tem negra aqui? Puta, que marido, eu levei mais um. Não acredito, tem negra aqui embaixo. Funcionou, não funcionou, não funcionou, não funcionou. Tem negra lá, calma, bro, eu vou tentar te reviver. Vou tentar te reviver, bro. Eu ia reviver com senha arrombada. O cara passando, né? Sai correndo, cadê? Sai correndo, sai correndo, sai correndo. Desliga esse laser. Vai tirar a atenção pra caralho. O que que tá os caras? Tá tudo ali pra lá, velho. Me quebrei, né, velho? Me quebrei. Faz tanto tempo que eu não gravo nada que eu tô me sentindo até um retardado, sabia, guys? Mas eu prometo pra vocês que eu, aos poucos, eu vou tentar voltar com os vídeos. Porque come muito tempo, guys. Come muito tempo. Tentar reviver, brother. Calma, calma, se acalma. Calma, que aos poucos vai indo. Isso é maluco, não sei. Homem. Homem. Pô, ficou bom, velho. Ficou bom, mano. Ah, ih, esqueci de ativar o chat. Ah, esqueci de ativar o chat. Não é isso? Agora não funcionou. Agora não funcionou. Acho que, velho, eu joguei, sei lá, umas 10 vezes na minha vida com frag 12G. Ah, wow. Puta, merda. Falei. Falei brutalmente. Falei brutalmente. Nego aqui, ó. Tenta ficar quietinho, ó. Recarregando, sempre. Essa arma você vai viver eternamente carregando ela, tá ligado? Vou pegar aqui, ó. Morre, pelo amor de Deus. O cara não morre não, irmão. O que é seu filho da puta? Cadê? Morreu. Onde? Para gritar? Me matou atrás da parede, velho. Como assim? Caralho. O maluco me matou atrás da parede, irmão. Vou entrar aqui para esse cantinho aqui, ó. Isso já foi mais dois, velho. Mano, eu tô impressionado, velho. Eu tô impressionado com essa configuração. E eu não tô zoando, não, velho. Eu tô impressionado com essa configuração. O cara tava aqui de novo, velho. O mesmo cara. Você é louco, mano. O cara se teletransportou, velho. O cara se teletransportou. Vai, vai sim. Vai recarregando. Dura que demora três dias para recarregar essa porra, meu irmão. Pira do céu. Calma, bravo. Vou te reviver, vou te reviver. Tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Meu Deus do céu, velho. Que isso. O mesmo cara me matou três vezes em seguida, velho. Três vezes em seguida, velho. Chega, não vou mais ir por lá, não. Falta morrer a quarta vez agora. Calma, calma. Tá tranquilo. Urra, meu. Urra, meu. Só o que faltava mesmo. Fica olhar o minimap. Não deu dano porra nenhuma, né, velho? Carrega, recarrega, recarrega, recarrega. Internamente recarregando, né, velho? Lá na frente. Tudo aqui na frente. Chega lá. Que me venha? Que me venha? Que me venha? Que me venha? Sai, 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 sai. Vambora, Cadu. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Você tá muito... Mano, você tá muito planta. Você tá muito... Conão, velho. Você tá literalmente um cone. Matou atrás da parede, velho. Me matou atrás da parede. É louco, velho. Rebebeiro. 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 Smoke, claro. Joga o quê? Smoke. Vou pegar mais um aqui, ó. Tranquilo. 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 Vou pegar mais um ali, ó. E vou recarregando. Isso. Parabéns. Autos smoke ali, mano. Ah! Que isso, velho! Que isso! Maluco! Rebebeiro. Cadê esse filha da puta? Vixe, o cara tá no cantinho ali. Vou dançar. What? Tá louco, irmão. O cara me matou quatro vezes. As quatro vezes que eu morri. Quantas vezes eu morri? Onze barras. Se viram a circunstância, isso aqui tá ótimo. Vocês não tem ideia. A circunstância tá ótimo. As cinco vezes que eu morri, quatro foi o mesmo cara, velho. Perseguição. O cara tá de perseguição. Joga de novo. Eu esqueci de tirar? Joga de novo. Tá passando o boladão. Tá passando o boladão. Olha o cara lá. O cara lá. Não dá dano. Não tá dano dano. Não tá dano dano. Não tá dano dano. Calma calma. Que daqui, ô pariu. Calma calma calma... Ela tá vindo. Sai na frente, arrombado. Sai na frente, arrombado. Caraca, vou te reviver, vou te reviver, Júlio. Volta à vida, volte à vida. Meu Deus do céu, eu correndo. Par em teu de live. Ah, mas tudo se fodeu. Tudo se fodeu. Antes de você, do que eu. Ai, que merda. O cara lá. O cara lá. O cara lá, peraí. Pega aqui, ó. Nossa, maluco. O cara não morre, não. O cara não morre, não, irmão. O bagulho tá doido, o bagulho tá doido mesmo. O bagulho tá doido mesmo, irmão. Lá na frente, lá. Caralho, vai acabar a minha munição. Vai acabar a minha munição. Por aqui é a minha roubada, hein. Por aqui é a minha roubada, hein, guys. Ir ou não ir? Ir ou não ir? Eita porra, tinha um cara lá no canto, lá, velho. Isso, parabéns. Usei toda a minha munição. E agora eu tenho duas balas. Mano. Mano. E agora? E agora? E agora? E agora? Aquele cara tá com munição, ó. Vai, irmão. Boa, tá que pariu. Vai acabar, moleque. Vou tentar fazer mais uma kill aqui, rapaz. Você é louco. Precisava jogar mais uma partida. É a primeira partida que eu tô jogando. Nossa, tem sniper lá na frente. Aqui não dá. Aqui não vai dar, não. Não vai dar, não. Falta um. Falta um. Acabou. É isso aí, guys. Vocês que gostam de ver o frag no final. 11 barra 3. Não consegui nem fazer um KDZ2. Mas também com o frag. E com essa porra toda que eu nem sei jogar. Tá ótimo, guys. Lembrando que tá rolando a rifa. Agora tá rolando a rifa da GTX 1080, velho. Primeiro link aí na descrição. Agora tá rolando a rifa do PC e da GTX 1080. Numa dessa, cara. Você gasta 30 no PC e 20 na 1080. Você fica com um PC top, mano. Então corre lá e compra. Esquecendo de deixar o like boladão. Tamo junto. Aos poucos a gente vai voltando com os vídeos. Demorou? E desculpa pela alergia que eu tô meio zoado mesmo. Fechou? Tamo junto e eu fui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho